Olá, vim mandar três recadinhos. Um, obrigado a todos que votaram no prêmio Melhores do Ano do Mercado Erótico, sou uma das finalistas de Melhor Youtuber. Dois, não dê uma de morto, faça sexo seguro e use camisinha. E três, happy Halloween. Beijinho no verão. Come in, come in, don't be afraid.